O meu Deus do céu, o tamanho daquele gato tá certo, pessoal. Rapaz, nossa senhora, exagero. Salve, salve, rapaziada do canal Naturez e Pesca, eu me chamo Hilton Seno, sejam muito bem-vindos a esse canal, tá bom, inscritos? Então, galerinha, hoje a gente vai numa missãozinha um pouco diferente, mas também vamos ver se a gente encontra algumas ou rapidinho no caminho. A gente vai numa ilha que eu tive há uns, sei lá, uns três meses atrás. E aí a gente filmou lá e a gente encontrou muita madeira, assim, que o dono da ilha, ele vende essas madeiras, o serrador vai lá, tira a madeira e aí o que sobra de madeira boa fica lá jogada, sabe? Aí apodrece, cupim come, sabe? Então o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai lá pra ver se a gente consegue resgatar alguns pedaços dessas madeiras secas, pra fazer aquelas tábuazinhas de cultivar orquídea, aquelas bolachinhas. E no caminho aí a gente vai mostrando pra vocês o que a gente ficou achando de legal, tá bom? Galerinha, já estamos aqui nesse... aqui na verdade é um encontro de água doce com água salgada. Daqui já até tomou um banho aí nessa águazinha fria. Ó, ela cai aqui. Isso aqui é um morro. Desce de lá, aí começa a água por aqui tudo. E ela mina aqui, água de consumo, a gente pode beber. E aqui já é água salgada. Quando a maré enche, ela se encontra aqui. Às vezes ela tá bem cheia ali, ó. Faz uma piscininha muito legal. E agora a gente vai pegar a embarcação e remar. O tamanho desse rema. E remar por uns 5 quilômetros, mais ou menos, pra poder chegar lá na ilha. E aí no caminho a gente vai mostrando as coisas pra vocês. É isso aí, galerinha. A gente tá vindo de cá, bem de lá. E a gente tá indo pra aquela ilha ali. Aí a gente parou aqui, ó. Que pontezinha top. Lugar bem tranquilo. E ali em cima, a mina já tá até ali. Ali em cima tem alguns catacetos. Falei que ia mostrar as orquídeas pra vocês no caminho. Então vamos lá. Lugarzinho super tranquilo, pessoal. Não se vê sinal de gente. Não vê nada, nada, nada. Olha só, pessoal. Acho que ele achou alguma orquídea aqui. O que que tem aí, Raimundo? Cipó. Cipó. Ele disse que tem um cipó aqui, pessoal. O que que é cipó? Olha, pessoal. A baunilha. Temos três tipos, ó. A floração top vindo ali, ó. Amarelinha, amarelinha. Coisa mais linda. Pena que o celular perde um pouco o foco quando dá zoom. Ela tá meio embaçada. Mas só que é top, pessoal. Muito, muito, muito bonitinha. Essa é a amarela. A gente tem a baunilha gigante. Acho que é a pomposa, se eu não estiver enganado. Ela é bem grandona mesmo. A flor também é do tamanho de um mamão. E essa é a... Não sei, né? Mas eu chamo ela de baunilha de palmeira. Porque ela sempre dá em deniseiro e coqueiro. E aquele espé de... Eu esqueci o nome daquele coquinho. Ali, ó. Tem até ali. Eu esqueci, mas vocês vão me dizer agora. O nome desse coquinho aqui que dá bastante... Daquela baunilha também. Ó. Aí eu chamo ela de baunilha de palmeira. Ó lá. Mais baunilha de palmeira ali naquele deniseiro cheio. E olha só, pessoal. O cataceto... Deixa eu dar uma olhada melhor. Mas aparentemente é o pulum, pessoal. Vou dizer agora. É isso mesmo, pessoal. Ixi. Pra cá ficou escuro o dedo só. Mas é o cataceto pulum. Vou voltar pra lá. Tentar dar um zoom. Mas é o cataceto pulum mesmo, pessoal. Vou tentar dar um zoom daqui mesmo. Aí, ó. É o pulum. Olha, pessoal. Que maravilha. Eu não sei o nome desse coqueirinho, não, pessoal. Mas olha só. Que top. Comida, pessoal. Comida. Olha esse daqui, como tá bem madurinho. Vou comer só dois. Porque eu tomei café nesse tanto. Não tô com fome. Esse aqui tá com um pouquinho de praga. Vamos pegar outro. Aqui, ó. Deixa eu morder ele pra vocês verem como é. Ó. A gente tira essa casquinha, tá vendo? E entra essa casquinha fina de fora aqui. E o caroço dentro. Tem uma polpa muito, muito doce. Parece muito com manga. Como se você tivesse feito um suco de manga bem grosso. É aquela consistência meio liguenta, sabe? Muito, muito, muito. Muito bom. Fiz lá dentro. Olha só. O nome desse coquilho... Nossa senhora. Olha o tamanho, pessoal. Esse carro tá certo. Pula um. Lindo. Olha a genética desse carro tá certo. Vamos ver se não tem nenhuma cobra aqui. Olha a genética desse carro tá certo, pessoal. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha essa genética. Olha o bubo gordinho. Coisa mais linda, pessoal. Top forma. Top, top, top demais. E olha como vem nascendo. Verdinho. Coisa mais linda. Tem outro ali em cima. Mas a forma dele já não tá tão boa. Ó. Meio pontudinho. Esses redondinhos aqui nós somos apaixonados. Esses redondinhos aqui são top. Top, top, top. Gosto muito. Só lembrando, meus queridos. Ainda estamos com aquela rifa, pessoal. Do Cataceto Pulum. Já temos bastante nomes comprados. Mas ainda temos alguns disponíveis. Caso você tenha interesse, manda mensagem aqui no WhatsApp. 739-9862-3405. E garanta já a sua participação. Tá bom? Deve ter o nome dela, mas só que eu conheço como baba de boi. Mas acho que tem o nome. Ela é assim. Top, pessoal. Muito gostoso. Ó, tá vendo? Ela é uma frutinha roxa. E dentro ela tem essa gelatina. Tá vendo? E esses marronzinhos no meio da gelatina são as sementes. Ah. É só chupar. Doce que parece bala. Volta aqui. Olha só. Os passarinhos gostam demais. E aqui nasce muito dessas plantas porque os passarinhos comem essa gelatina. Depois voa. Defeca em outro lugar. E aí vai nascendo. Vocês viram a quantidade de sementes que tem por fruta. Ó, mais um cataceto ali em cima. Mais outro aqui. Tem uns cataceto óbvio, pessoal. Um lugarzinho incrível. Incrível. Ó, é muita baba de boi. Muita. Vou pegar mais umas duas dessas aqui. Tem que pegar com cuidado senão elas estouram tudo. Não, é mais um pouco de cataceto ali sem folha. Já em dormência. Olha, a gente não vê sinal de casa. Não vê sinal de barulho. De nada. De ninguém, pessoal. Silêncio total. Poderia ter umas goiabas aqui também, né? Olha. Olha só, pessoal. Coloração da... Da bromélia. Essa bromélia aqui é a mais comum que a gente tem. Dá em todo canto. Olha só, galerinha. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Pra quem consome azeite de dendê e nunca nem viu como é a fruta. Vou mostrar pra vocês aqui agora. É uma fruta muito comum aqui na região. Olha só. Olha só. Madurinho, pessoal. ali, ó. Ele dá esses coquinhos aí, ó. Um cacho bem protegido. Tá vendo que as palmeiras, as folhas têm muito espinho pra proteger. E no próprio cacho também tem bastante espinho. E é daí que sai o azeite de dendê que a gente consome. Ó, daqui já dá pra começar a ver um pedaço do rio que a gente tá descendo. Vamos, daqui a pouco, seguir viagem pra chegar no nosso destino. Pessoal, o tamanho daquele cataceto. Meu Deus. Olha só. Olha isso, pessoal. Ele tá a uns 15 metros de altura. E é muito grande. Olha aí. Já tá quase dando a volta no coqueiro. Enorme. Top, pessoal. Muito top. Ali também é o cataceto pulum. Cheio de raízes expostas. Ó, tem outro catacetozinho ali, mas não dá pra ver direito. Tá pequeno. Olha só essa plantinha. Opa, peraí. Olha só. Famosa tiririca. Tocou, cortou. Ó, rapaz. Vai lá na frente. Eu tô tentando acompanhar ele aqui. Ele anda muito. Ó, onde a gente vai aqui tem comida. Eu vi que ele pegou alguma coisa na árvore ali. Olhando daqui parece ser um pé de engar. Então, já vamos adoçar mais a boca. É isso mesmo. Pé de engarra. Tem outro aqui, ó. Olha só. Deixa eu ver se essa daqui tá gordinha. É, tá gordinha. Ó, pessoal. Ela é assim, ó. Essa aqui tá meio magrinha. Ela vem como se fosse um feijãozinho aqui. E aqui eu vou tirar as sementes. Eipa, caiu uma. E aqui é como se fosse uma película de algodão doce cobrindo um caroço. Muito doce, ó. Essa daqui tá mais gordinha. A minha tava meio verde. Olha só essa daqui, ó. Muito gorda. Vou abrir porque eu preciso das duas mãos aqui. Ó, galera. Essa aqui já tá melhor. Ó. Bem mais gordinha. Delícia, pessoal. É como se fosse uma película de algodão doce. E a diferença disso aqui pra algodão doce é que ela... O algodão, ele é bem mais seco. E ela é umidazinha. Delícia. Muito doce. Aqui, em vez de tá chupando bala, estragando os dentes... É só comer isso aqui, ó. Doce igual bala. Porém, não vai te fazer mal. Olha, pessoal. E pelo jeito, chegamos ao fim do... Dos tatuacetos. Eles ficam mais nas palmeiras mesmo. E as palmeiras vão... Daqui pra baixo. Então... Vamos pegar mais algumas em gás. Uh, meu Deus do céu. O tamanho daquele cataceto, pessoal. Rapaz. Nossa Senhora. Exagero. Não vou filmar aquele cataceto aí. Depois a gente vai pegar umas em gás. E descer. Pra ir pra nossa ilha de destino lá. Ver as nossas bolachas. De... De madeira. Tá bom? Uh, meu Deus do céu. Outro cataceto, rapaz. Vocês vão ficar doidos. Tá no momento de cataceto. Ainda bem que tá baixo. Vai dar pra mostrar. Olha isso. Olha o tamanho de cataceto. Vou ver se eu consigo chegar um pouquinho mais perto. Não vai dar não. Mas ele é imenso, pessoal. Ele dá... Uns 40, 50 centímetros. Esse é um cataceto, pessoal. Esse daí é... Enorme, enorme. A minha mão no meio dela ali fica parecendo nada. Porque tá um pouco longe. Tá vendo? Não tem nada pra me comparar. Senão vocês iam ver como ele é grande. Tem outro ali. E aí A minha mão no meio da pedra. Tá vendo?